Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lacinho aqui feito com tecido. Eu espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar um tecido, uma tesoura, linha e agulha. Fica número dois pra fazer o acabamento e um isqueiro e cola quente. Vocês vão cortar dois pedaços com 13 centímetros, 13. Eu vou até mostrar esse daqui, eu fiz com um tecidinho de seda, então ele ficou mais fofinho. Esse daqui é um tecido de tricoline, eu vou ver como que ele vai ficar, eu vou ver aqui junto com vocês. Vocês vão cortar dois, já tô com um pronto aqui, ó. Um está pronto e o outro vamos fazer aqui. Vocês vão alinhavar toda essa beiradinha aqui, ó. Ó, até chegar lá no finalzinho. Pronto, já alinhavei, ó, alinhavei aqui todinho. Eu vou ajeitar aqui todas essas pontinhas, ó, aí vou puxar aqui. Agora eu vou trazer essa daqui, eu vou unir uma na outra. Eu posso fazer isso com a cola quente e posso fazer aqui também, então eu vou dar uns pontinhos e depois eu termino de fazer com a cola quente. Faço aqui alguns pontos, ó. Um arremate, eu vou cortar aqui essa linha. Agora tem que ajeitar pra ficar, né, do mesmo tamanho. Eu vou passar a cola. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Aí eu vou vir com a fitinha. Número dois. E vou fazer isso aqui, ó, pra fazer o acabamento. Com esse tecido ficou super legal também, gostei também. Aí eu vou vir aqui na parte de trás, ó, eu vou, faço cola, corto esse pedacinho. E agora é só ajeitar ele aqui, ó, vou ajeitar todas aqui, ó, puxando aqui pra ficar os dois lados iguais. Parou um caminhão aqui na minha porta, por isso é esse barulho horrível que vocês estão vendo aí, estão ouvindo, né? Pronto, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. Então, mais um lacinho aqui de fuxico. Então, vamos lá.